Eu toco um instrumento sem maiores pretensões, pequeno, porque meu pai e minha mãe tocam esse instrumento. Meu pai tocava também. Então eu já tinha preocupação com o que os outros pudessem pensar. Você se manifesta, extroverte, só num instrumento desse, porque não toca piano. O meu próprio pai dizia, vocês não vão te reconhecer um músico, toca piano. Obrigado. Muito obrigado. No Jazz Brasil de hoje, nós teremos um instrumento que até há alguns anos atrás era considerado um instrumento exótico. Era como se descrevia a gaita de boca ou a harmônica de boca. E a verdade é que há muito poucos instrumentistas que toquem gaita de boca ou a harmônica de boca no Brasil e no mundo. Este é um as, Maurício Einhorn. Ele tem uma carreira longa. Uma longa que começou antes mesmo da bossa nova. É considerado um dos maiores gaitistas do mundo. E isso, quem diz, são os grandes gaitistas. Tem muitos discos gravados, inclusive composições que são um sucesso. Com quase 100 gravações no mundo inteiro. Como Estamos Aí, batida diferente. E uma música que dá inveja em todo compositor. Porque a gente sente vontade de ter sido o autor dessa música. Tristeza de nós dois. Esse é o Maurício Einhorn. Um grande amigo da gente. Um sujeito simples, um companheiro. Um cara legal, como a gente se costuma dizer. No Jazz Brasil de hoje, o Maurício Einhorn. Que trouxe consigo dois grandes músicos. E um convidado especial. Os músicos são, ao contrabaixo, Arismar do Espírito Santo. Arismar. Arismar. A guitarra, Edgar Giannullo. Edgar Giannullo, guitarra. Edgar Giannullo. E o nosso convidado. O nosso querido autor e gaitista, Maurício Einhorn. Maurício Einhorn. Arismar. 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 Ar vem. Arismar. Tchau, tchau. 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 Tchau.